Fala aí rapaziada, Geração Gamer chegando com mais um vídeo do Paredão Gabigarra e hoje temos muita coisa pra fazer, já que a Copa do Rei foi esquecida a gente ainda tá na La Liga, muito bem, obrigado mas o grande foco é na Liga dos Campeões sabemos muito bem que a gente precisa conquistar ou no mínimo chegar em fases mais agudas pra finalmente acabar com esse fantasma de ser eliminado em oitavas de final é o terceiro ano que a gente tá e se for eliminado vai ser a terceira vez seguida nas oitavas de final em relação ao Gabigarra, não vou mudar o visual mas vamos lá na nossa patrocinadora Adidas e dar uma trocada de chuteira tem algumas insanas aqui já no par de luvas não tem verde, não sei porquê, mas os caras não arrumam pelo menos da Adidas, tem de outras marcas e eu vou utilizar essa branca aqui que eu também acho bem bonita vou pegar uma preta com design ali, umas listras rosas porque goleiro gosta de uma chuteira preta dá uma ligada na agenda, jogo de volta já contra o Arsenal logo de cara lembrando que a gente venceu primeiro no Camp Nou por 1x0 e tá nesse esquema aí, a fase aguda de Champions League oitavas de final já na La Liga estamos a 7 pontos do Real Madrid vamos lá então, é Emirates Stadium o estádio dos Gunners do time do Arsenal tá aí o Gabriel Jesus, tá aí o Gabigarra tá mandando a série, tá curtindo o like se inscreve, ativa o sininho Instagram, geração gamer 2, geração gamer 3 aquele blá 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 de sempre e tem bola lançada ali Gabriel Jesus tava esperando essa o Arsenal tem a sobra, vem pro jogo olha o tapa domínio ali, caraca já deu uma traulitada e o Arsenal mostra que vem com tudo pra esse jogo da volta bola ali sobrando Gabigarra fica com ela e o capitão do Barcelona já mete esse bolão lá na ponta esquerda caraca velho, tu tá doido eu não esperava esse chute Gabigarra tava adiantado ali mas de certa forma ajudou demais a gente fechou um pouco o ângulo e o maluco ali já soltou a bomba Gabigarra, Gabigarra defende e é o Saka aí na cobrança escanteio batido com veneno defesa do Barcelona afastando o Arsenal ainda insiste sabem que precisam da vitória a gente joga por um empate e o Garra vai fazendo tudo que ele pode vem o Zichenko, olha só ah mais uma, mais uma pro Arsenal o cara caiu, reclamou, pediu falta juizão nos ajudou nessa mais uma em Smithauer aí com o Greco espalma, Gabigarra o monstro, a lenda a lenda mais do que viva do Barcelona ele pega mais uma ele sabe que tem um tal de fantasma de oitavas de final na Champions e ele não quer passar por isso a terceira vez seguida vamos lá Gabigarra pegando até vento mas o Saka prepara ali já tem mais uma bola a gente não consegue respirar bola dominada ali, tá na pressão volta com o pai volta isso garoto vem marcação do Gabriel Jesus o Garra, nossa o cara é um nojo pra jogar é goleiro, é goleiro mas a qualidade com os pés é de camisa 10 e dominou, preparou bateu em cima explodiu e tu nem viu mais defesa do Barcelona safoda ali início do segundo tempo daquele jeito, hein daquele drama outra tabela outra bomba passa aventando o ângulo direito de Gabigarra o Arsenal não para só vai botando um atacante atrás do outro botando o time cada vez mais ofensivo mais uma hora vai que a gente consegue um contra-ataque de novo salva salva de palmas rapaziada salva de palmas que temos o paredão o craque aí da primeira fase a fase de grupos da Champions e agora quantas bolas a gente já defendeu nessa partida eu não tenho mais o que dizer cara o que que eu vou falar lá desse goleiro ele é uma lenda é uma lenda do nosso canal e aí a bola na área tirou a zaga o Gabriel Magalhães tocou ainda o Arsenal explode na defesa tem mais uma outra cavadinha por cima e a nossa já volta no ano do céu velho ele devolveu essa bola para dar escanteio de graça para o Arsenal está pressionado a gente pediu ele me mandou uma cipar mano quase ele mete um gol contra e olha outra bola sobrando ainda com o Arsenal batido em cima sobra de novo com eles três em cima ninguém toma mais uma bola preparou ali o Arsenal perdeu essa a gente vem para o contra-ataque a esticada lembrando que rumo ao estralato de goleiro você induz os caras a darem passe a lançamento essas paradas todas a gente deu a indução ali para o lançamento mas não adiantou de nada o maluco já perdeu a bola e tem o Arsenal de novo Araujão rola com o pai vamos lá agarrar a marcação em cima ele bate lá para frente manda o time sair está todo mundo recuado vai acabar o jogo vamos lá Barcelona ele errou o passe era o lance para segurar lá na frente vai deixar mais um ataque para o Arsenal defesa tira afasta tranquilo volta com o pai aí com o pai é na boa agora Gabigarra bate para frente fim de papo quem é quem é quem é o melhor jogador dessa partida se não for o Garra pode me chamar de Chiquinha a partir de hoje eu vou mudar o meu nome você é Chiquinha do Chaves vamos lá 7 chutes 5 no gol o Garra pegou todos eles 7 e meio o MVP o melhor em campo o Paredão o Destruidor e quem passou Benfica o Chelsea o Barcelona é claro o Manchester City o Liverpool na prorrogação tirou o PSG Inter de Milão o Real Madrid e caraca e olha só o Istambul Basak eliminou o Borussia Dortmund sequência de vários jogos aí nas eliminatórias da Copa América 0x0 contra a Venezuela 3x1 para cima do Peru e estamos na cola do Chile tá o Yuri Alberto tá o jogador ali do Liverpool também todo mundo concentrado o primeiro jogo das quartas de final e olha tem relatos que o Garra pode estar saindo do Barcelona eita mano aí o Anfield naquele esquema tá bonito demais e o Gabi Garra aí no vestiário o time inteiro já chegando a campo é aquele climaço de Champions finalmente a gente espantou o Fantasma das oitavas de final e queremos espantar o das quartas se ele existir o da Semi também e vamos ganhar essa Champions bora Barcelona já tem aí o Dembélé chegando na linha de fundo caprichou no cruzamento bola foi desviada Robertson pega a sobra trabalha mano Alexander Arnold tá como meia atacante já já tá lá na frente Liverpool desce com todo mundo praticamente Dembélé vai bater dali tentou uma cavadinha mais uma do Liverpool vamos fechar Gabi Garra defendeu paredão bola ali tava queima roupa o Garra não dá mole mas o Liverpool vem com o Diogão Diogo Jota aí com o Milner começa inicia mas já tá lá na frente de novo o Liverpool pressiona no Anfield toma conta do jogo e olha essa sobra aí mano vai deixar o Arnold pro cruzamento Diogo Jota pro Dembélé preparou bateu e espalmou defendeu mais uma pra variar só pra variar Gagipur batendo pro gol bola mascada desviada no De Jong ficou de boa com o Garra que já sai lá na frente com o próprio De Jong trabalha a jogada Gagipur tem o domínio o Liverpool já estamos no segundo tempo ninguém passando do paredão nesse episódio hein episódio tá maneiro até agora vem bola na área sobrou mandou longe Dembélé Diogo Jota deixou no chão o De Jong o Liverpool tem espaço até pra bater a caladinha dele ali ficou fácil demais pro Araújo aí olha quem tá chegando Yuri Alberto sozinho mané dominou nossa que espaço que bola defenda é muito injusto o mundo o mundo do futebol é muito injusto pegamos de novo cara mas aí o rebote saiu nos pés do Dembélé dá uma ligada tentei adivinhar pra onde ele ia chutar ó puxei o corpo e defendi centralizado só que aí o rebote foi pro meio era melhor de repente a gente ter ficado ali espalmado pro lado né mas veio muito em cima dos peitos do Garra não tinha muito o que fazer ó foi mais no susto que a gente espalmou e já vamos respondendo quem sabe pra empatar o jogo aí o Gabi já tocou a frente em Mbappé adiantou ela vem cruzamento pra quem pro Yuri Alberto goleiro o Alisson toca e ela ainda bate na trave agora se liga que tem um contra-ataque o Sulfate mandou Garra tava ali outra chegada vai ter mais uma batida fraquinha Gabi Garra defende se não fosse o gol vai a gente teria feito mais uma atuação 100% mas tem o jogo da volta e a gente tem muita condição de reverter esse 1x0 olha como tá o estádio aí rapaziada agora é no Camp Nou não tem dessa é vencer ou vencer no mínimo por 1x0 pra forçar uma prorrogação aqui o Gabi Garra já pede essa que a gente já vai lá na frente pra iniciar o ataque a abertura é daquele esquema a qualidade dos pés do Garra tá excelente estamos lá no ataque tem bola com o Mbappé dominando olhando pro meio aí o De Jong trabalhou essa vem o chute Alisson outra jogada do Barça tem uma penteada ali do Mbappé olhando pra área sobrou pro meio na trave cara só dá Barcelona é só ter um pouco de tranquilidade mas aí o Liverpool vem com Harry Wilson vai até a linha de fundo olha pro meio vai bater tocou no Artur aí o Brasileiro travado por outro Brazuca que era o Claudinho aí essa jogada ó dá uma ligada nela cara cortezinho sequinho maroto a gente tem uma cobrança de falta é um mini escanteio já passando aí dos 30 minutos Ansufat tá na barreira bola na área Ansufat ex-jogador do Barcelona cara e vem mais uma mano Barcelona vem com o Claudinho olhando pra área manda na boa ADM outro gol que a gente perde pressão não para aí o Brasileiro Ramon revelado pelo Flamengo que avou essa falta será não achei que seria o Garra mas vamos fazer o seguinte bota essa aqui pro pai que a gente que vai lançar aí ele mandou direto cara deixava o Garra que a gente ia surpreender ali a defesa mas deu bom Barcelona tá ali na frente olhando de longe Gabi Garra quase 40 do primeiro tempo bola ali na trave não sei se foi um voleio se foi uma bicicleta explodiu na trave e voltou de novo o Alisson pegou vou te falar cara olha só peixinho o Alisson defendeu foi peixinho e ó na sequência mais uma dele ADM Alisson caraca tá pegando igual o Garra o Alisson vai lá pro escanteio vamos ver de longe que isso subiu defesa deles a sobra é do Barça tá acabando o primeiro tempo o Garra tá doidinho pra ir pra frente mas ainda não dá que não tem contra-ataque agora dá um minutinho pro fim pai a gente se manda Gabi Garra tá ali corta e olha o Gabi Garra pediu ele mandou na área deu de graça pra defesa do Liverpool vai acabar vamos ajudar aqui mano final do primeiro tempo teve tudo pra gente fazer um a zero mas o time perdeu todos os gols possíveis segundo tempo tem mais uma falta o Liverpool tá batendo de tudo quanto é jeito e o Barcelona vai tendo umas chances ali em bola parada vamos olhar essa mais de perto ela vem no alto ah de graça pra defesa opa o Liverpool começou a querer jogo também agora velho talvez seja bom pra gente porque se eles saírem um pouco vai sobrar alguma brecha pro Barcelona fazer o gol bola na área briga ali time Barcelona vai ficar com a sobra De Jong vai até ali a linha lateral meteu pra área outra bola que vai longe tem mais uma chegada daqui a pouco vamos chegar nos 40 olha o Ferran Ferran Torres na área Gavi zagueiro zagueiro Alisson Alisson zagueiro Gavi Gavi 1x0 pro Barcelona olha só cara vamos lembrar aquele cara o Carius o goleiro do Liverpool antes do Alisson que entregou uma bola na final de Champions se eu não me engano agora eles fizeram uma parada parecida com essa nas quartas de final lambança atrás de lambança a gente consegue empatar no agregado vamos ver se o Liverpool vai vir pra cima ou o Barcelona decide olha só essa jogada vai sair na cara do gol é pra fazer dominou Gavi ficou marcado e cavou a pauta pelo menos vamos ter uma bola muito boa olha o Milner na cobrança de olho aliás o Milner é do Liverpool bola lá dentro cobrança de pauta é desse maluco aí o Reis Nelson cobrança daquelas bola passou pela barreira bateu na trave e foi morrer no fundo da rede vira vira virou o Barcelona o agregado tá sendo todinho nosso agora tá acabando tem bola ali Gag Gabi Garra aos 43 minutos o Liverpool achou uma bola enfiada ali pro atacante o Garra saiu se agigantou ficou gigantão pra salvar o Barcelona lembrando lembrando que se eles fizerem 2x1 pra gente ainda dá eles no caso né porque no agregado tem os gols marcados fora aqui o Garra bate o tiro de meta depois de uma defesaça dessas mas são 5 minutos de acréscimo e o Liverpool tá ligado ó eles vêm eles descem a gente para uma jogada ali na falta juiz de amarca vai todo mundo acho que só o goleiro tá ali cara 41 46 e meio temos até o 50 o Liverpool tá com o Arthur pode até bater De Jong De Jong agora é tranquilo cara segura essa volta com o pai volta com o pai tá de boa Gabi Garra tá marcado qualidade bebê qualidade pode acabar juizão fim de popo o Garra pegou a bola no último lance quase no último lance e o Barcelona elimina o Liverpool foi só na pressão cara a gente martelou e martelou e olha quem passa o City foi eliminado pelo Real Madrid a Inter tirou o Istambul o Liverpool eliminado por nós e o Chelsea tirou o Benfica e se liga no que apareceu tem oferta pelo Gabi Garra do Borussia Dortmund também oferta recebida mas aí já me preocupa né que a gente teve a maior do Atlético de Madrid na nossa carreira 95 milhões de reais mas agora temos uma de 88 será que é porque a nossa idade está avançando e o nosso valor no mercado começou a cair time do Borussia dá uma ligada não é um time tão ruim não cara tem jogadores ali 83 o Giovanni 87 a defesa bons laterais um bom zagueiro um outro mais ou menos né e ali no banco de goleiro tem um 71 fora do banco tem o Bento do Atlético Paranaense ó tá com 30 anos aqui 80 de over e tem o titular que é o Loticá Loticá 28 anos 1,90m 82 a gente viria pra ser titular absoluto ali ainda tem o Danilo né ex-Palmeiras mas sinceramente cara o Barcelona tá bem mais forte né vamos continuar no Barça faltam 3 rodadas pro fim da La Liga estamos a 9 pontos do Real Madrid ou seja o próximo jogo pode ser o jogo do título eles tem que vencer os 3 a gente tem que perder os 3 pro Real ainda nos passar então cara o nosso primeiro título aqui no Barça tá muito próximo o Garra completa mais um ano de vida chega aos 26 são 9 anos de carreira e essa final a gente vai conferir opa eles já estão considerando o grande campeão ó então deve ser no saldo de gols e ó o Garra o Garra mano o Garra e o Mbappé comemorando nosso primeiro caneco com a camisa do Barcelona e tá ali ó semifinal agora da Champions Garra na capa com o jogador aí da Inter hahaha só vai mano só vai Gabi Garra comemorando fechamos esse vídeo bem demais e no próximo a gente vai pra final da Champions caso a gente passe aí da Inter na semifinal teremos todos os jogos tamo junto e até lá rapaziada dá tchau tchau